Boa noite. A televisão educativa, cumprindo seu papel de emissora pública, segue hoje com a série de debates referentes às eleições municipais de 2012. Pelo critério crescente do número de habitantes por município da região metropolitana, o programa desta quarta-feira reúne os candidatos a prefeito de Novo Hamburgo. Lembramos que este programa é transmitido ao vivo pela rádio FM Cultura, no 107,7 do seu rádio e pela internet, através do site www.tve.com.br. Vamos conhecer agora a cidade de Novo Hamburgo. Conhecida como a capital nacional do calçado, Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, cresce aliando o presente ao passado. A casa Schmidt Presser, no bairro Hamburgo Velho, retrata como viviam os primeiros imigrantes alemães que chegaram à região no final do século XVIII, guiados por Nicolau Becker. Antes do processo migratório, que foi em 1824, Novo Hamburgo já recebeu, do processo migratório oficial, Novo Hamburgo já recebeu uma leva de imigrantes a partir de 1796, 97. E o Nicolau Becker, desde o início, começou aquele processo da economia que Novo Hamburgo se transformou, tão extraordinariamente, no trabalho do couro, da fabricação do sapato. A cidade, que tem uma população de quase 240 mil habitantes, cedia a festa nacional do calçado, que acontece no mês de setembro. O Monumento ao Sapateiro homenageia os trabalhadores que fazem dessa cidade a sétima maior economia do Rio Grande do Sul. A Fundação Sheffield é outro ponto turístico de Novo Hamburgo. O local abriga cerca de 400 obras e é considerada uma das maiores pinacotecas do mundo. Com o enfraquecimento da indústria calçadista, o setor de serviços está se desenvolvendo. E hoje é responsável por mais de 70% da arrecadação municipal. O que Novo Hamburgo precisa, e já está nesse caminho, é de uma diversificação econômica. Ou seja, uma cidade que viveu durante muitas décadas a serviço, bem dizer, do setor industrial calçadista, precisa se reinventar. E Novo Hamburgo já vem trabalhando no processo de tecnologia. E a gente espera que esse processo dê certo. Em 2012, Novo Hamburgo completa 85 anos de emancipação. A chegada do trem Zurbia-Cidade irá facilitar a integração com a capital e os outros municípios da região. A expectativa é de que 30 mil pessoas utilizem o serviço diariamente. Em Novo Hamburgo, três candidatos concorrem ao cargo de prefeito. Pela coligação Frente que Faz Bem, Paulo Kupchina, do PMDB. Presente aqui no estúdio também, pelo Partido Social Cristão, Dione Moraes. Participa também deste debate pela coligação Meu Coração Quer Mais, Tarcísio Zibino, do PT. Lembramos que as regras deste debate foram definidas com as coordenações de campanha das coligações e estão devidamente registradas na Justiça Eleitoral. O programa será dividido em três blocos. No primeiro, os candidatos respondem a perguntas elaboradas pela produção. Na segunda parte, ocorrem duas rodadas de perguntas entre os candidatos. No último bloco, vamos contar com a participação da comunidade através de manifestações que foram gravadas sobre a realidade do município. Durante o debate, os candidatos podem solicitar direito de resposta. O pedido será avaliado por uma comissão composta pelo assessor jurídico da Fundação Piratini, Tales Bolchaton, pelo mestre em Ciência Política e Direito, Antônio Marcelo Pacheco de Souza, e pelo presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB, Rodrigo Bueno Prestes. Lembramos que se o pedido for negado, não há como recorrer. Vamos então à primeira pergunta do debate, formulada pela produção. Por que o senhor quer ser prefeito de Novo Hamburgo? Cada candidato terá um minuto para responder. Conforme o sorteio prévio realizado com a presença das assessorias dos candidatos, a primeira candidata a falar é a candidata Dione Moraes. Candidata, por que a senhora deseja ser prefeita de Novo Hamburgo? Um minuto. Boa noite telespectadores, boa noite candidata Tarcísio, boa noite candidata Copstina. O que eu tenho a responder sobre essa pergunta é que, diferente dos outros, eu não me candidatei à prefeita de Novo Hamburgo. Isso foi uma indicação da comunidade que levantou o meu nome. E essa mesma comunidade, conhecendo toda a minha trajetória, colocou isso como uma posição importante e principal pela capacidade, pela experiência, pelo conhecimento em todas as áreas da administração pública e também pelo conhecimento da cidade. Ainda resta tempo, candidata, a senhora deseja utilizar? Então, por esse motivo, eu estou hoje aqui a assumir essa incumbência, porque tenho certeza absoluta que vou corresponder à expectativa de todos aqueles que esperam uma nova alternativa de governo para Novo Hamburgo. Agora, quem fala é o candidato Tarcísio Zimino. Por que o senhor deseja ser prefeito de Novo Hamburgo? Um minuto, candidato. Boa noite, Leandro. Boa noite aos telespectadores, em especial à comunidade de Novo Hamburgo. Boa noite aos candidatos de ONI e Copstina. Eu pretendo ser prefeito da cidade de Novo Hamburgo, no segundo mandato, para seguir ou prosseguir fazendo exatamente aquilo que eu fiz no primeiro. Fazendo um governo de muito trabalho, trabalhando o dia inteiro, fazendo um governo de muita austeridade, cuidando bem do recurso público, fazendo um governo de muito diálogo através do orçamento participativo e fazendo também um governo que explore bem a parceria com a sociedade, com os servidores públicos e, sobretudo, com o governo federal e estadual, porque, afinal de contas, eu sou do mesmo lado da Dilma, sou do mesmo lado do Tarso e nós temos sido contemplados com recursos muito importantes para obras que beneficiam o povo de Novo Hamburgo. Quem responde agora a pergunta por que ser prefeito de Novo Hamburgo é Paulo Copstina. Candidato, um minuto. Muito boa noite, Leandro. Boa noite, candidato Tarcísio, candidato Dione, aos nossos telespectadores, especialmente da comunidade hamburguense. Eu nasci em Novo Hamburgo, me criei em Novo Hamburgo, a minha vida toda está em Novo Hamburgo e me preparei muito para este momento. Quero ser o prefeito de Novo Hamburgo para poder retribuir à minha cidade tudo aquilo que ela me deu ao longo desses 65 anos de vida. Quero ser o prefeito de todos e quero também pedir o teu voto. Vote 15. Vote Paulo Copstina. Candidato, ainda resta tempo, desejo de utilizar. Perfeito. Na segunda parte deste bloco, os candidatos falarão sobre o futuro da cidade em áreas específicas. Cada tema sorteado será comentado por dois candidatos. Ambos terão um minuto para falar. E a ordem de participação segue o acordo estabelecido com os representantes das coligações. Vamos então realizar o sorteio do primeiro tema desta noite. E o primeiro tema sorteado é saúde. E o candidato a apresentar suas propostas é o candidato Tarcísio Zimino. Candidato, um minuto. Quando eu assumi em 2009, encontrei um sistema de saúde destroçado na cidade de Novo Hamburgo. Nós tínhamos uma situação em que uma ordem judicial determinava que 80% dos servidores da saúde deveriam ter seus contratos rescindidos e deveríamos contratar novos servidores por concurso. Encontramos uma cidade com um índice de mortalidade infantil muito superior à média do estado do Rio Grande do Sul, uma infraestrutura destroçada e zero equipes de saúde da família. Hoje nós vivemos uma realidade diferente. Fizemos a primeira UPA do Rio Grande do Sul, temos 21 equipes de saúde da família trabalhando, já construímos cinco novas unidades de saúde da família, concluímos o anexo do hospital municipal e temos um projeto efetivo de implantação de mais uma nova UPA, de mais unidades de saúde da família e de mais um anexo do hospital. Portanto, é um sistema de saúde novo. Tempo esgotado, candidato, agora a candidata Dione Moraes comenta o mesmo tema. Um minuto para falar de saúde, candidato. Bom, dentro do nosso plano de governo nós temos como prioridade realmente reestruturar essa situação que hoje se apresenta na questão da saúde. Porque embora o candidato coloque que ele tem uma infraestrutura maravilhosa, todos os prédios, todos eles equipados, tantas unidades de saúde e a inauguração do anexo do hospital municipal. Entretanto, todos esses prédios, esses equipamentos carecem de recursos humanos para dar um atendimento eficiente e adequado. Então, no nosso governo nós faremos isso, criaremos um fluxograma de tal maneira que todas as pessoas sejam atendidas de uma forma mais ágil, tanto na questão de urgência como ambulatorial. Em todas as áreas nós não deixaremos pessoas sem atendimento. Vamos então agora ao sorteio do segundo tema que vai ser abordado neste debate. E o segundo tema sorteado neste momento é o tema Geração, Emprego e Renda, que vai ser abordado pela candidata Dione. Um minuto, candidata. Bom, já foi mencionado ali no vídeo que passou que realmente Novo Hamburgo precisa diversificar a sua economia para que nós teremos uma nova, mais geração de emprego e renda e uma expansão mais eficiente de Novo Hamburgo. Nós, além de termos dentro do nosso projeto a expansão econômica, nós temos projetos de trazermos novas indústrias para Novo Hamburgo, inclusive do Estenhor, já temos um embaixador tratando sobre isso, e isso com certeza implementará muito o município de Novo Hamburgo na geração de emprego e renda. Isso será extremamente eficaz. Novo Hamburgo precisa mesmo inovar e nós estamos aqui trazendo inovações, inclusive em campos tecnológicos. Agora o candidato Paulo Cupchina também apresenta suas propostas sobre o mesmo tema. Um minuto, candidato, para falar sobre geração de emprego e renda. Novo Hamburgo tem perdido constantemente indústrias, tem perdido empresas na prestação de serviços e recentemente até um comerciante saiu da cidade e estampou na frente da loja que Novo Hamburgo nunca mais. Nós, a nossa proposta é estancar definitivamente essa saída desenfreada de empresas da nossa cidade. Recentemente também nós tivemos uma elevação da alíquota do ISSQN em 50%, de 2% para 3%. No nosso governo, essa equalização vai acontecer no primeiro mês. Nós queremos equalizar com as cidades vizinhas, que são as que estão tomando as nossas empresas. Distrito Industrial, com certeza, será implantado. Nós já temos duas áreas disponíveis na cidade de Novo Hamburgo para atrair novos investimentos. Tempo esgotado, candidato. Vamos agora ao terceiro e último tema a ser abordado nesta rodada. E o tema sorteado, tema escolhido, é mobilidade urbana. Candidato Paulo Cupchina, um minuto para falar justamente sobre este tema. A cidade está parando, a cidade está parando pelo número imenso de automóveis que diariamente são despejados na nossa cidade e a infraestrutura continua a mesma. E essa infraestrutura que vai ser muito, muito, muito melhorada. Nós vamos tratar do recapeamento de ruas e avenidas, nós vamos ter calçadas transitáveis, nós vamos fazer uma sincronização dos semáforos na nossa cidade, vamos construir ciclovias na nossa cidade e, com certeza, a integração do transporte público com o trem, com a passagem integrada. Todas essas questões vão ser tratadas com muita seriedade no nosso governo, que logo, logo, em janeiro do ano que vem, terá início. Por fim, o candidato Tarcísio Zimino também apresenta as suas propostas sobre mobilidade urbana. Um minuto, candidato. O partido do candidato Cupchina governou Novo Hamburgo por 32 dos últimos 36 anos. Não fez nada disso que ele falou, mas, certamente, agora ele vai descobrir a fórmula milagrosa para fazer o que não foi feito em 32 anos. O que eu estou providenciando é a implantação do trem Zurb na nossa cidade, de um novo sistema de transporte coletivo que integre tanto o nosso sistema local quanto o trem, a passagem integrada e também a infraestrutura urbana que está sendo progressivamente qualificada na nossa cidade. O que nós estamos vendo em Novo Hamburgo é o progresso. São muitas obras ocorrendo em todas as dimensões da nossa cidade e obras que, eventualmente, atrapalham aqui e ali o trânsito, mas que são o preço que nós pagamos por anos de atraso patrocinados pela coligação do meu adversário. Hoje nós estamos tendo obras como nunca tivemos na cidade e vamos continuar tendo. Tempo esgotado, candidato, e assim concluímos o primeiro bloco deste debate com os candidatos a prefeito da cidade de Novo Hamburgo. A gente volta em instantes. Voltamos para o segundo bloco do debate com os candidatos a prefeito de Novo Hamburgo. Lembramos que este programa é transmitido ao vivo pela rádio FM Cultura no 107,7 do seu rádio e pela internet através do site www.tve.com.br. Neste bloco, os candidatos participarão de duas rodadas de perguntas e respostas. Conforme ordem definida previamente em sorteio, o primeiro candidato terá um minuto para formular a pergunta. Na sequência, o próximo candidato terá um minuto e meio para a resposta. O autor da pergunta terá 30 segundos para a réplica. E quem responde também terá 30 segundos para a réplica. E o primeiro a perguntar será o candidato Paulo Kupchina. E quem responde é a candidata Dione Moraes. Candidato Paulo Kupchina, um minuto para a pergunta. Candidata Dione, voltamos ao tema de mobilidade urbana. O candidato, disse que o trem foi ele que trouxe. Na verdade, esse trem começou no governo Fernando Henrique Cardoso há muito tempo atrás. Ele não tem pai, absolutamente não tem pai. Mas em matéria de mobilidade urbana, candidata Dione, quais são as suas prioridades para a cidade de Novo Hamburgo a respeito do tema? Candidata Dione Moraes, a candidata tem um minuto e meio para a resposta. Realmente, não há muito o que falar de diferente, porque todos nós concordamos que nós estamos com sérios problemas quanto à mobilidade urbana. E realmente, pegando esse tema da vinda do trem, é preciso realmente que nós tenhamos um sistema integrado de transporte coletivo, fazendo com que as pessoas tenham essa facilidade de acesso. Isso está dentro do nosso plano de governo e também a tarifa é integrada para dar esse atendimento. Mas é necessário toda uma revitalização mesmo, uma revisão do sistema viário, da questão de uma logística de trânsito mais eficiente, uma sinalização também mais eficiente, porque hoje nós temos em horários de pique realmente uma dificuldade muito grande para nos deslocarmos de um ponto ao outro. Então, realmente, há uma necessidade muito grande de toda uma reestruturação, tendo em vista, inclusive, o grande flujo de carros dentro do município de Novo Hamburgo. Então, a mobilidade urbana realmente, ela precisa ser revista e ela precisa ser eficiente e eficaz para Novo Hamburgo. Candidato Paulo Cupchina, 30 segundos para a réplica. No nosso plano de governo, nós vamos implantar o sistema de transporte modal, que é muito necessário nos dias de hoje, ou o transporte troncal, como alguns gostam de chamar. Com isso, nós vamos estar diminuindo o número de ônibus no centro da cidade e fazendo com que ônibus menores circulem pelos nossos bairros. Candidato, tempo esgotado. Candidata Dione Moraes, 30 segundos para a réplica. Nós já pensamos muito sobre essa questão de transporte coletivo, do transporte coletivo transitar pelo centro da cidade e, realmente, isso também será algo que será bastante revisado, essa questão. E o próprio Transurbo, ele já vai nos dar um deslocamento melhor para isso e, nesse sentido, precisamos mudar esse sistema, deslocar um pouco esses ônibus do centro e fazer com que existam paradas, digamos assim, fora do centro da cidade. Tem que esgotar o candidato, agora a candidata Dione Moraes, tem um minuto para perguntar ao candidato Tarcísio Zímenon. Candidata. Candidato Tarcísio, me preocupa muito a sua questão quando o senhor coloca que, aparentemente, parece que só o senhor tem condições de administrar o município com toda a situação que ela se encontra hoje. Isso me preocupa bastante. Então, eu gostaria que o senhor me dissesse por que o senhor se considera tão apto a apenas o senhor estar em condições de dar continuidade a administrar o município com todas as dívidas e com todos os problemas que existem e que o senhor, em três anos e meio, não conseguiu dar conta. Candidato Tarcísio Zímenon, um minuto e meio para a resposta. Candidato. Eu acho que, em primeiro lugar, a candidata Dione, eu nunca disse que só eu sou capaz de administrar a cidade de Novo Hamburgo. Agora, eu confesso que nós fizemos uma administração de muito trabalho, nós fizemos uma administração muito séria, de muitas realizações e enfrentamos gravíssimos problemas da nossa cidade de forma ativa, de forma corajosa. Nunca se teve tantas obras em Novo Hamburgo quanto estamos tendo neste momento e isso se deve à nossa iniciativa de apresentar projetos junto ao governo federal, ao governo estadual e também à nossa iniciativa de implementar o orçamento participativo. Então, eu nunca disse que somente eu poderia administrar a cidade de Novo Hamburgo. Agora, que sob o nosso governo, o governo da aliança que eu represento, a cidade de Novo Hamburgo ganhou um novo impulso, se tornou uma cidade fortemente geradora de empregos, são mais de 14 mil novos empregos. tornou-se uma cidade com novas perspectivas de desenvolvimento, ganhou políticas sociais consequentes e ativas, isso é verdade e isso as pessoas reconhecem. Muitas vezes eu encontro pessoas na cidade de Novo Hamburgo que me dizem exatamente isso. Eu nunca fui do PT, nunca votei no PT, mas é inquestionável que vocês trabalharam muito e enfrentaram problemas que historicamente não eram enfrentados. A senhora mesmo sabe que nunca se enfrentou o problema do saneamento. Nós estamos enfrentando esse tema. Candidata Dione Moraes, 30 segundos para a réplica, candidata. O saneamento não começou com a sua administração, ela já veio e foi levantada desde 2005, eu conheço esse projeto e sei também de outros elementos muito importantes, como por exemplo, se fosse diminuído a questão da grande quantidade de cargos em comissões e outras propagandas institucionais, com certeza sobraria muito mais dinheiro para aplicar. E isso é o que nós faremos no nosso governo. Enxugaremos a máquina distrativa para termos muito mais recursos para aplicar nas áreas da saúde, habitação e educação. Tempo esgotado. Candidato Arsísio Zivino, 30 segundos para a réplica. Eu, na verdade, acho que esse é um discurso muito simplório, esse de que vamos reduzir cargos de confiança. Primeiro que o nosso governo é um governo que tem um número de cargos de confiança estritamente de acordo com o necessário e com a necessidade do trabalho. Por outro lado, a questão dos investimentos em publicidade é muito importante. Nós somos uma grande cidade do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. E nós queremos continuar atraindo turistas de todos os lugares para virem às nossas festas. Portanto, nós vamos continuar. O candidato agora, o candidato Arsísio Zimmermann, tem um minuto para perguntar ao candidato Paulo Kupchina. Candidato. Candidato Kupchina, o que o senhor aqui prometeu em termos de mobilidade já é mais do que o orçamento de Novo Hamburgo comporta. E o senhor representa aqui uma aliança política que governou a cidade nos 32 anos anteriores ao meu governo. Portanto, o senhor não é uma pessoa que pode alegar desconhecimento da realidade da cidade de Novo Hamburgo. No entanto, o senhor também representa uma aliança política que endividou a cidade de uma forma tão irresponsável que as futuras gerações vão continuar pagando o preço desta irresponsabilidade. O senhor, para fazer o que anunciou, vai continuar não pagando as contas? Candidato Paulo Kupchina, um minuto e meio para a resposta, candidato. O candidato Tarcísio gosta muito de retrovisor. Ele tem uma facilidade imensa de olhar para trás. E quando fala nesses 32 anos de governo, talvez ele esqueça que a candidata, a vice-prefeita, mais o partido que ela representa, comandaram a cidade por oito anos. Então, fizeram parte desses 32 anos que comandam a cidade de Novo Hamburgo. Eu me orgulho muito dos governos anteriores, principalmente o governo Jair Foscarini, do qual eu fui partícipe. Eu trabalhei junto com Jair Foscarini, fui vereador e lá eu fui líder de governo. Portanto, fiz parte desse governo, sim, e com certeza nós não vamos continuar endividando o município. O senhor pode ter certeza, os telespectadores podem ter certeza, os eleitores da nossa cidade podem ter certeza. O que nós vamos fazer é um choque de gestão. Nós vamos aumentar a arrecadação e nós vamos diminuir despesas. Esta de dizer que gastar 3 milhões e 800 mil reais em propaganda e publicidade em tão somente um ano, eu acho um absurdo. E isso nós não vamos fazer de maneira nenhuma. Candidato Tarcísio Zibnum, 30 segundos para a réplica. O candidato Kopsina não gosta da história, porque ele tem vergonha da sua própria história. O candidato Kopsina serviu um governo que deixou 43 milhões de reais só de contas do ano de 2008 não pagas. Quando eu assumi, encontrei 43 milhões só do ano de 2008 em contas não pagas. Pois veja a diferença. O jornal NH, da semana que passou, manchetou, dizendo que Novo Hamburgo terá no ano que vem... O candidato Paulo Kopsina tem 30 segundos para a réplica, candidato. Não, eu não me envergonho absolutamente não. E já repeti isso várias vezes. A questão que está sendo debatida hoje aqui é que eu não fui prefeito. Eu ainda não fui prefeito da cidade. E como prefeito da cidade, volto a repetir. A cidade de Novo Hamburgo precisa de um gestor, precisa de um administrador, para que seja feita o choque de gestão que nós estamos nos propondo e nós vamos fazer. Agora vamos para mais uma rodada de perguntas entre os candidatos, seguindo os mesmos tempos da rodada anterior. Conforme a ordem estabelecida por sorteio, o primeiro a perguntar nesta segunda rodada será o candidato Tarcísio Zibnum e quem responde é a candidata Dione Moraes. Candidato, um minuto para fazer a pergunta. Candidata Dione, Novo Hamburgo de 2009 a 2012, julho, criou 14 mil novos empregos. Empregos de carteira assinada para as pessoas de Novo Hamburgo e da região que estão trabalhando em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo de 2009 para cá instituiu a Hamburg Tech, iniciou um processo muito ativo de participação em feiras e eventos nacionais para valorizar a nossa indústria coreiro calçadista, está implantando o Centro de Inovação e Tecnologia, o Parque Tecnológico da cidade de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é hoje uma cidade, é hoje a terceira cidade do Rio Grande do Sul em número de trabalhadores com carteira assinada. Eu queria lhe perguntar, caso a senhora seja prefeita, como a senhora vai dar continuidade a este processo de desenvolvimento da cidade? Candidata Dione Moraes tem um minuto e meio para responder. Candidata. Em primeiro lugar, nós temos o princípio de dar continuidade a tudo aquilo que está funcionando. Então, com certeza, nós faremos que teremos muito mais empregos e geração de empregos e muito mais do que isso que o senhor fez. Nós estamos propostos a fazer muito mais do que o senhor fez e já dissemos por quê. Nós não estamos falando que nós estamos falando uma conversa vazia de quando a gente diz que vai diminuir cargo de confiança, porque o PSC, ao assumir o governo, ele estará sozinho. Ele não tem um comprometimento partidário com coligações. Então, nós temos condições de realmente fazer um governo enxuto e diminuirmos despesas. Eu acho que é extremamente importante. E ficou bem claro há pouco a quantidade que foi gasto em propaganda institucional. Acho que nós não precisamos fazer propaganda, precisamos mostrar serviço. No momento em que nós mostramos as obras que nós estamos construindo e a população vê, nós não precisamos ficar gastando dinheiro para mostrar isso para o público. O público enxerga isso. Então, é preciso um governo álcero, sim, e nós pretendemos fazer isso. Precisamos de geração de empregos, muito mais fazemos isso. Trazemos mais indústrias e diversificaremos o nosso converso. Quer dizer, tudo isso nós temos em mente, porque nós amamos Novo Hamburgo e queremos que ele esteja cada vez melhor. Candidato Tarcísio Zimmermann, 30 segundos para a réplica. Nós vamos prosseguir no projeto que nós iniciamos. Valorizar a nossa base produtiva local, o setor coreiro calçadista, apoiar a micro, a pequena, a média empresa da nossa cidade, promover o desenvolvimento tecnológico, fortalecendo a Hamburg Tech, implantando o Centro de Inovação e Tecnologia, continuando nos passos que já damos para a implantação do Distrito Industrial e também tornando realidade o projeto da nova FENAC, a FENAC que é hoje um grande reforço do Novo Hamburgo. Tempo esgotado, candidato, candidata Dione Moraes, 30 segundos para a réplica. Me preocupa muito, novamente, ouvir tantas promessas e, mais uma vez, promessas não cumpridas. E preocupa muito, porque o senhor teve todo esse tempo, são três anos e meio, e muitas coisas foram prometidas e não foram cumpridas. E eu acho que querer mais tempo para fazer isso, acho que não é uma boa, não. Acho melhor que nós assumimos o governo e vamos fazer as coisas de acordo com a população de Novo Hamburgo merece. Agora, a candidata Dione Moraes tem um minuto para perguntar ao candidato Paulo Copchina. Candidato. Candidato Paulo Copchina. Me preocupa muito, também, essa questão de tantos planos, tantos projetos, tantas coisas colocadas. E a gente tem uma história que eu já coloquei de vivência da gestão do PMDB, que também promete e, quando chega no momento que assume o poder, não cumpre. E isso tem sido histórico de todos os governos que passaram. Assumem o governo, esquecem das promessas e se adonam de uma estrutura com um poder tal, que não dão retorno para a comunidade, nem satisfação para a comunidade. A gente se torna refém de um governo que simplesmente nos ignora em todos os sentidos. Quais são, realmente, as propostas de governo que entrarão em prática e como o senhor fará isso? O candidato Paulo Copchina, um minuto e meio para a resposta. Candidato. Nós, quando elaboramos o plano de governo para a cidade de Novo Hamburgo, também depositamos na justiça eleitoral, no momento que fizemos o registro da nossa candidatura, nós depositamos lá o plano de governo. Este plano de governo contempla todas as áreas da nossa cidade. contempla desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, saúde, habitação, educação, o tratamento com funcionalismo público. E todas essas questões levantadas têm como base o orçamento público do nosso município. O orçamento anual, o orçamento para os quatro anos. E é com base nesse orçamento que nós vamos trabalhar. As promessas de campanha, ou os comprometimentos, ou os compromissos assumidos durante toda a campanha estão lastreados no nosso plano de governo. Estão lastreados nas coisas que nós queremos implantar. Mas, principalmente, nós queremos fazer um governo austero, um governo que não precisa fazer propaganda, porque a propaganda virá automaticamente do contribuinte. E é assim que nós vamos trabalhar durante os quatro anos de governo, a partir de janeiro do ano que vem. Tempo esgotado o candidato, o candidato Adione Moraes, 30 segundos para a réplica, candidato. Essa é mais, realmente, reitero aqui a minha preocupação. Por quê? Porque nós, no momento em que formos eleitos, nós começaremos a fazer um levantamento da situação do município. Porque nós não acreditamos e nós temos visto durante todos os outros governos que começam a trabalhar sem saber um diagnóstico do município, sem saber o estado das finanças. E é por isso que me preocupa. Prometem cumprir sem saber se vai ter dinheiro ou não. A nossa prioridade é saber se nós teremos recursos para colocar isso em prática. Tempo esgotado, candidato Paulo Pichina, 30 segundos para a réplica, candidato. Esta radiografia do governo, do governo que sai, nós vamos fazer imediatamente. E nós queremos falar sobre essa radiografia uma vez só. Não passar quatro anos ou três anos e tanto falando de passado. Falando da dívida que deixamos ou daquilo que ficou para trás. Enfim, acho que nós vamos falar, acho não, eu tenho certeza. Nós vamos falar uma vez só. Vamos fazer o levantamento, vamos fazer a radiografia. Candidato, tempo esgotado. Agora o candidato Paulo Pichina tem um minuto para perguntar ao candidato Tarcísio Zimino. Candidato. Candidato Tarcísio, recentemente nós nos encontramos com o funcionalismo público municipal. Os três. E lá pelas tantas, um funcionário público municipal fez a pergunta e fez por escrito. E aí ele mesmo pegou o microfone e foi lá e leu a pergunta. E ele dizia assim, Nos próximos quatro anos vai haver retaliação, vai haver perseguição, vai haver chantagem, vai haver dano moral, assédio moral, assédio sexual. Todas essas coisas foram perguntadas. Ficou clara a insatisfação deste funcionário, pelo menos? E o que nós queremos saber? O que o senhor vai fazer de diferente para apagar essa imagem tão negativa? O candidato Tarcísio Zimino tem um minuto e meio para responder. Candidato. O candidato Paulo Kopschina conhece muito de Novo Hamburgo. Ele certamente sequer sabe quantos servidores públicos tem a cidade de Novo Hamburgo. E ele se preocupa com um servidor, certamente do seu partido, daqueles que foram abençoados durante 32 anos, e que eventualmente se sentiu insatisfeito por ter que trabalhar verdadeiramente. Eu quero dizer que eu me orgulho muito da relação honesta que eu tive com os servidores públicos. Nós não deixamos de pagar a previdência dos servidores públicos, como os governos do PMDB fizeram, e inclusive colocando em risco o futuro das aposentadorias dos servidores públicos. Nós introduzimos a eleição direta para diretor das escolas, coisa que o PMDB nunca teve coragem de fazer. Nós introduzimos a mesa de negociação permanente, coisa que o PMDB nunca fez. E eu me orgulho, inclusive, do fato de que a grande maioria dos servidores públicos hoje nos apoia. Eventualmente, um ou outro caso pode acontecer em qualquer circunstância de um governo que administra mais de 3.500 servidores públicos. Agora, a regra, a nossa regra, é uma regra de respeito, é uma regra de seriedade, e é, sobretudo, uma regra de verdade. Eu não faço demagogia ligeira, como faz o candidato do PMDB, que nunca assumiu a sua responsabilidade. Tempo esgotado. Candidato Paulo Cupichina, 30 segundos para a réplica. É, está longe da realidade o respeito. O senhor mandou bater nos professores. Mais do que isso, o senhor está pagando uma demanda, que aliás não é o senhor, todos nós estamos pagando uma demanda proporcionada pelo seu secretário de educação, que retalhou, que perseguiu, e o dano moral veio em seguida. E nós todos estamos pagando esta conta. Candidato Tarcísio Zimmermann, 30 segundos para a réplica. Eu quero dizer que eu sempre tive uma relação de respeito com os servidores públicos. O respeito no estrito cumprimento da lei. Nós somos servidores públicos e temos responsabilidades para com o conjunto do cidadão. Eu não permito que nenhum servidor público faça arruaça e não permito também que qualquer servidor público seja perseguido. No caso, esta citação de que mandou bater em servidores públicos é de uma leviandade que é própria do PMDB. Assim, encerramos o segundo bloco do debate com os candidatos a prefeito de Novo Hamburgo. Voltamos na sequência com a última parte do programa. Voltamos para o último bloco do Debates TV, eleições 2012, com os candidatos a prefeito da cidade de Novo Hamburgo. Primeiramente, vamos apresentar demandas da comunidade. Depois, por ordem de sorteio já realizado, cada candidato terá um minuto para comentar as manifestações da população. Vamos então acompanhar as demandas dos cidadãos de Novo Hamburgo. O atendimento desses postos de saúde, 24 horas que é... Tu fica duas, três horas na fila para esperar um atendimento e não consegue. O ônibus eu acho bom. Eu uso o ônibus. Uso dois ônibus. Muito assalto. A gente não pode nem ficar com o portão aberto. O trabalho está bom ainda, né? Graças a Deus o trabalho está fluindo ainda. A saúde precisa urgentíssimo. Nós estamos caóticos em relação à saúde e também à nossa segurança. A saúde, eu acredito que está bem melhor. O calçado também, né? Porque fecha uma porta, abre outra, né? Essencialmente, aqui a cidade está precisando de segurança. Segurança, precisando também da área da saúde. Eu acho que está bom assim. Eu acho que é o SUS um pouco. Melhorou bastante a saúde ali, o atendimento. Tinha que ter mais fiscalização em Novo Hamburgo. Principalmente de lixo. As pessoas tiram lixo nas calçadas, no chão. A segurança está um pouco melhor, está melhorando. Conforme a ordem já estabelecida em sorteio realizado com representantes dos partidos, o primeiro a falar sobre as manifestações da população é o candidato Paulo Kupchina. Candidato, um minuto. É, nós estamos assistindo aí, ou assistimos nesses vídeos, a realidade de Novo Hamburgo. O atendimento à saúde é uma discussão que foi levantada pela Universidade Fevale, que diz que este é o maior problema da cidade. Exatamente porque as pessoas vão para as filas dos postos de saúde de madrugada, 3, 4 da manhã, e 30, 40 pessoas, e são distribuídas 7, 8, 15 fichas no máximo, e aí as pessoas ficam sem atendimento. Segurança pública é um tema, é o segundo tema mais importante na cidade de Novo Hamburgo. O contingente da Brigada Militar pequeno, a Guarda Municipal, 70 guardas municipais estão em desvio de função, porque ficam fazendo trabalho dentro da Prefeitura Municipal, trabalho burocrático, enquanto poderiam estar na rua auxiliando a Brigada Militar e a Polícia Civil. Tempo esgotado, candidato, agora é a vez do candidato Arsísio Zilman falar sobre as manifestações da população. Um minuto, candidato. A comunidade tem acompanhado o nosso trabalho na área da saúde, o esforço de reestruturar o sistema e os avanços que nós já conquistamos. Mas eu quero deixar, e deixei sempre isso claro, nós estamos em meio a um caminho de grandes transformações na área da saúde, e evidentemente o nosso projeto, ele vai conduzir a que nós tenhamos um sistema de saúde muito mais sólido, muito mais bem preparado para atender as pessoas dentro das suas necessidades. O tema da segurança pública é um tema complexo e o candidato do PMDB conseguiu outro dia apresentar, inclusive como solução, a proposta de implantar câmeras de vigilância nos ônibus, coisa que já existe na cidade de Novo Hamburgo. É um tema que precisará da nossa atenção, como já está tendo, mas evidentemente não será resolvido através de propostas levianas e nem por discursos. Agora, quem fala é a candidata Dione Moraes. Candidata, um minuto para falar sobre as manifestações da população. Candidata. A comunidade de Novo Hamburgo nada mais fez do que colocar a verdadeira situação do município de Novo Hamburgo. E esse é um dos motivos porque nós estamos aqui. Nós representamos a comunidade, representamos essa situação que a comunidade está levantando. Nós não estaríamos aqui se tudo estivesse bem, se tudo estivesse funcionando, se os postos de saúde tivessem um atendimento maravilhoso, né? E se tudo estivesse andando bem. E essa não é a realidade. Nós nos levantamos como cidadãos que estamos indignados com as coisas que estão acontecendo. Nós precisamos de uma estrutura melhor, do atendimento melhor. E as pessoas são seres humanos, elas precisam ser atendidas e ser tratadas de uma forma diferente. São seres humanos que estão lá dependendo de um sistema de saúde que não está funcionando. Então, é preciso mudanças, é preciso que elas tenham, sejam olhadas com carinho. Tempo esgotado, candidata. E agora, as considerações finais dos candidatos. Cada um tem um minuto e meio para a sua despedida. Conforme o sorteio prévio, o primeiro a falar é o candidato Tarcísio Zimino. Candidato, repetindo, um minuto e meio para as considerações finais. Eu quero dizer aos telespectadores que político nenhum é milagreiro. Político nenhum é mágico. E todos os políticos, especialmente aqueles que já tiveram uma oportunidade de governar uma cidade, um estado e um país, deveriam ter muita cautela nas promessas que fazem. Eu tenho dito para o povo de Novo Hamburgo que o meu governo será, o segundo governo, ser eleito, será como foi o primeiro, um governo de trabalho, de trabalho o dia inteiro. Será um governo de austeridade, um governo que trate bem o dinheiro público. Será um governo de diálogo e um governo que vai aproveitar a parceria com o governo federal, estadual e os nossos servidores e a comunidade para promover o desenvolvimento da nossa cidade. Nós não fizemos milagres em três anos e oito meses de governo. O que nós fizemos foi trabalhar muito e isso a comunidade reconhece na imensidade das obras que estão sendo realizadas na nossa cidade. Evidentemente que estas obras não respondem a todos os problemas que nós herdamos, mas é no trabalho sério, é no trabalho consequente, é no bom uso dos recursos públicos e na capacidade de buscar mais recursos junto ao governo federal e estadual que nós encontraremos soluções. Por isso eu peço o seu voto no 13 e peço o voto nos candidatos a vereador da nossa coligação. Agora quem fala é a candidata Dione Moraes. Candidata, um minuto e meio para as suas considerações finais. Nos últimos 15 anos, nós temos assistido que uma comunidade, justamente aquela que mais depende dos recursos do governo para a sua assistência, tanto social como desenvolvimento econômico, ela tem aumentado de uma forma alarmante. E nós temos visto aqui, de novo, novamente, as pessoas falarem, os nossos candidatos falarem, os dois candidatos falarem sobre os seus planos, as coisas que fizeram, mas nós continuamos cercados por um cinturão de pobreza, pobreza, desculpe, pobreza, que não está tendo seu atendimento. E nós seremos sufocados e afogados, porque estamos virando as costas justamente para essa parcela da população que hoje está ali, falando no vídeo, levantando as suas necessidades. Por isso nós estamos aqui, nós queremos mudar esse panorama e estamos aqui representando essa comunidade para justamente dar esse olá que elas não estão tendo até agora. Nós precisamos mudar esse panorama, queremos trazer uma cidade, inclusive trazer uma rua de 24 horas para que o nosso centro não morra depois que o comércio feche. Nós queremos incrementar um turismo que traga pessoas para cá, que Novo Hamburgo seja visto, seja revitalizado e possa ser, novamente voltar a ser como era antes, a capital nacional do calçado. Quer dizer, ter uma projeção imensa, Novo Hamburgo precisa viver. Tempo esgotado, agora quem fala é o candidato Paulo Kupchina. Candidato, um minuto e meio para as suas considerações finais. É, telespectador, cautela e caldo de galinha não faz mal a um ninguém. E é isso que o candidato à reeleição fez na sua despedida. Porque leviana foram as propostas e as promessas de campanha que ele fez para o primeiro governo. Doze creches, doze escolas, doze escolas da infância e fez uma, entregou uma. Passagem integrada também não foi feito. Posto médico na Santo Afonso, 24 horas, também não foi feito. E assim por diante. Estas foram as promessas do primeiro mandato e as promessas não cumpridas. Pois, ao contrário disso, nós estamos nos propondo a um choque de gestão na cidade de Novo Hamburgo. Assim como um médico precisa, como um paciente doente precisa de um médico, como alguém que foi assaltado precisa de um policial, Novo Hamburgo está precisando de um administrador. Novo Hamburgo está precisando de um gestor. E assim que nós estamos nos apresentando, E assim que nós queremos pedir o teu voto, eleitor e eleitora da nossa cidade. Primeiro para os candidatos a vereadores e vereadoras da nossa coligação desses dez partidos. E depois, para mim e para o Rui Noronha. Vote Paulo Copchina, vote Rui Noronha, vote 15, o prefeito de todos. Tempo esgotado. O candidato Tarcísio Zimmermann solicitou direito de resposta. E a partir das declarações do candidato Paulo Copchina e a comissão eleitoral entendeu que houve esse direito, Tempo de um minuto, concedido ao candidato Tarcísio Zimmermann. Candidato. Eu tenho afirmado aqui com muita tranquilidade que governar-se uma cidade é uma tarefa muito complexa. Agora, ela é mais complexa quando a herança que nós recebemos é uma herança difícil, é uma herança desastrosa. Eu jamais prometi, na minha campanha eleitoral de 2008, construir 12 escolas de educação infantil. O que eu estou fazendo é construir 12 escolas de educação infantil. Eu jamais prometi que eu implantaria um posto de saúde 24 horas exclusivamente para Santo Afonso. O que eu fiz foi a primeira UPA do Rio Grande do Sul e farei uma nova unidade de pronto atendimento que atenderá o bairro de Santo Afonso no centro da cidade de Novo Hamburgo. Portanto, a comunidade tem visto o que nós fazemos e a comunidade pode julgar com tranquilidade. Tempo esgotado e assim encerramos mais um programa da série Debates TVE Eleições 2012. Agradecemos a presença dos candidatos a prefeito de Novo Hamburgo e convidamos nossos telespectadores e ouvintes da FM Cultura a acompanharem na próxima segunda-feira o debate com os candidatos a prefeito de Viamão. Obrigado pela audiência e uma ótima noite. Legenda Adriana Zanotto